Aoba! Hoje eu estou aqui para te ensinar a música Hey A, um som pop de 2003 que é do cantor André 3000, famoso pelo Duo Outcast, que na verdade é um grupo de Southern Hip Hop. Essa música tem algumas coisas bem interessantes, como um compasso de 2x4 no meio dos 4x4, e até um acorde de Mi maior com terça menor que aparece na melodia. E por mais que pareça repetitiva, essa música tem muita informação legal. A linha de baixo foi gravada pelo músico Kevin Kendrick no teclado, mas eu vou tocar no baixo mesmo, usando o piscato no meu Tajima TP-B4, que já está afinadinho. E para o pedal eu vou fazer uma doideira aqui. Eu vou utilizar o envelope filter da forma para uma parte bem específica da música. A configuração do pedal é essa daqui, e esse pedal serve para simular um uau-uau automático. Quanto mais forte você toca, mais ele abre o efeito uau-uau. Legal, né? Olha o som dele aí. Olha o som dele, olha o som dele, olha o som dele. Olha o som dele, olha o som dele, olha o som dele, olha o som dele. Ei, eu! Você acha que você tem isso, ou você acha que você tem isso, mas você tem isso, só tem isso, se não tem nada, não há nada. Nós se juntamos, ou nós se juntamos, mas você tem que ser sempre melhor quando se tornavão. Oh, 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 oh If what they say is Nothing is forever Then what makes, then what makes, then what makes, then what makes, then what makes The exceptions So why, oh, why, oh Why, oh, why, oh, why, oh Are we so in denial Why you know we're not happy here? Hey-ya Hey-ya Don't want to meet your day Hei-ya, just want you in my county You don't wanna meet your mama Hei-ya, just wanna meet your mama Hei-ya, hey-ya, hey-ya Hey, all right now Hei-ya, all right now, fellas No, what cool and the meme cool I's cool I can hear you Eu digo o que? O que é cooler do que é cool? Ice, cool Ok, 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 ok Ok, agora, senhoras e senhores Agora, nós vamos romper essa coisa em apenas alguns segundos Agora, não deixe eu romper essa coisa, não, por agora Agora, eu quero ver todos os seus comportamentos ruins Lame um pouco de açúcar, eu sou o seu amigo Ha! Shake it, 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 shake it like a Polaroid picture Shaking Utila Shaking Utila Shaking Chico, 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 like a Polaroid chico. Chico, 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 like a Polaroid chico. Now, all Beyoncés and Lucy Luz and Baby Dolls, get on the floor, get on the floor, you know what to do. You know what to do. A linha de baixo dessa música tem muita variação, mas muita mesmo. Então, é bom realçar que apesar da música ser mais simples ou repetitiva, a linha do baixo não precisa ser. E como essa música é mais complicada, eu vou deixar aqui na card ou na descrição também um link para um vídeo que tem todas as partes que eu toco separado. Vai ser praticamente uma aula de como criar linhas de baixo com variação. Você pode também aproveitar as ferramentas do YouTube para diminuir a velocidade desse vídeo para conseguir aprender tudo certinho. E aqui, eu quero saber qual música você quer aprender no baixo. É só deixar sua sugestão aqui embaixo. Até a próxima!